No último vídeo abordámos os três estados da matéria que conhecemos melhor da nossa experiência do dia-a-dia. O sólido, o líquido e o gasoso. E dei a entender que existe um quarto estado que não costumo abordar, dado que não consta no currículo dos primeiros anos de Química. Mas iniciou-se uma pequena discussão no fórum relativo a esse vídeo, por isso decidi falar, nem que seja de uma forma superficial, sobre esse quarto estado, o plasma. Vou escrever com uma cor viva a conduzir. Plasma Considera-se um quarto estado porque tem algumas propriedades dos gases e, em certa medida, constitui quase um subgrupo do estado gasoso. Mas também tem propriedades de condutividade que normalmente não associamos aos gases. Quando ouvimos falar em plasma pela primeira vez, tendemos a ficar com a impressão de que é uma coisa um pouco exótica. No primeiro vídeo eu disse que é algo que ocorre apenas em altas temperaturas, o que não está totalmente certo. Não tem de ser a altas temperaturas. Eu devia ter dito, em condições muito particulares, em que haja um campo eletromagnético muito forte, ou em que aconteça alguma coisa que retire os eletrões dos gases que, noutras condições, os manteriam. É uma situação semelhante ao que acontece com o metal. Quando falamos em ligações metálicas, falamos do conceito de mar de eletrões, em que, imaginem que estávamos a falar de ferro. O que acontece é que a maioria dos metais têm tantos eletrões e estão tão dispostos a dá-los que eles flutuam fora dos átomos, criando uma espécie de grande mar de eletrões. E os próprios átomos transformam-se em iões de carga positiva, porque cederam eletrões a essa espécie de mar e, por isso, são atraídos por ele. É isso que os torna maleáveis e, mais importante, é isso que lhes permite ser bons condutores de eletricidade. No entanto, estão todos empacotados compactamente, originando uma estrutura densa. No caso do plasma, se retirarmos o gás, e lembrem-se, no caso do gás, as partículas estão bastante afastadas. Os gases têm muita energia cinética, embora possam ter muito pouca pressão, mas deslocam-se e batem uns contra os outros, mas não estão próximos uns dos outros, não têm estruturas fixas que os unam, nem se encostam uns aos outros, como no caso dos líquidos. Contudo, uma das situações que se verifica no plasma é que pode aplicar-se um campo eletromagnético de tal forma forte que os eletrões querem dissociar-se. Suponhamos que os eletrões começam a sair do plasma. Um sólido tem uma forma própria. Um plasma assume a forma do recipiente que o contiver, como um gás. Por vezes, é descrito como um gás ionizado, e isso acontece porque os eletrões saltam para fora. Quando os eletrões saltam para fora, os outros átomos, até em neutros, passam a ter uma carga positiva. E o que isto permite é, essencialmente, a condução de eletricidade, porque estes eletrões têm liberdade para se deslocar. Podem achar que é um estado de matéria algo bizarro. Onde é que ele existe? Bem, provavelmente o mais próximo do nosso dia-a-dia encontra-se nos raios. Nos raios mesmo. Esse tema, sozinho, dava para fazer um vídeo inteiro. Mas a ideia é que começa por haver uma diferença de potencial enorme entre as nuvens e o Sol. E é graças a essa diferença de voltagem que há eletrões que são atraídos para o Sol. Temos uma acumulação de eletrões aqui em cima. Temos uma acumulação de eletrões que são atraídos pelo Sol. Não podem porque, normalmente, o ar é bastante mau condutor. É um isolante. Mas o que acontece é que, por haver tanto potencial elétrico aqui, os eletrões que estão próximos nas moléculas aqui, pelo menos esta é a minha perspectiva, os seus eletrões começam a querer escapar, começam a afastar-se das moléculas de ar. Bom, como sabem, o ar é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono. Começam a querer afastar-se das nuvens, por isso começam a separar-se e a criar um ar ionizado. E, a dada altura, eventualmente, isto pode ser tão intenso que pode haver condução, da nuvem até ao Sol. E essa condução ocorre quando o ar está em estado de plasma. O que acontece é que a condução permite temperaturas altíssimas e permite também que os eletrões fluam até ao Sol. Outro exemplo comum, onde podem ver algo deste género, é nas estrelas. Quer dizer, não é deste género, mas é pelo menos um estado de plasma. Há campos eletromagnéticos fortíssimos e uma pressão extremamente alta. Neste tipo de ambiente, volto a frisar, que estou a simplificar muito, podemos obter um estado em que os eletrões se separam de matérias que, noutras circunstâncias, não os perderiam. Estou a ouvir falar disto por achar o tema interessante. E existe no Universo, aliás, existe ao nível universal, porque as estrelas são essencialmente todas plasma. É o estado de matéria mais comum no Universo, embora no nosso cotidiano vejamos muito mais sólidos, líquidos e gases. Outra questão relativa ao vídeo anterior, que quero clarificar, tem que ver com a ligação entre as moléculas de água. Suponhamos que estamos a falar do estado sólido. Temos um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio e mais uns eletrões, aqui e aqui. Imaginemos que temos um átomo de hidrogênio aqui, um de oxigênio e outro de hidrogênio. Mais um de oxigênio aqui e um de hidrogênio. Com... Ups, não queria fazer isto. Temos aqui um átomo de hidrogênio e dois pares de eletrões. Abordei um conceito já muitas vezes referido. O oxigênio é tão eletronegativo que atrai os eletrões. Então o lado do oxigênio começa a ter uma carga parcial negativa, enquanto o lado do hidrogênio começa a ter uma carga parcial positiva. É que praticamente todos os eletrões do hidrogênio estão perto do oxigênio, acabando por se tornar uma espécie de protão a flutuar, já que na maioria dos casos nem tem neutrões. Então, tem uma carga ligeiramente positiva, este tem uma carga positiva. E o polo positivo das moléculas de água é traído pelo negativo. Chamei-lhes ligações polares, mas devia ter-lhes chamado... Isto é a prova que a minha memória de química do secundário não é a melhor. Devia chamar-lhes ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio. Isto é uma ligação de hidrogênio. A diferença está, essencialmente, no nome que usei, mas quis clarificar isso porque é esse o nome que costuma usar-se nas aulas de química. Não quero confundir-vos. Não quero confundir-vos. Trata-se de uma ligação que existe entre um átomo de hidrogênio parcialmente positivo, já que os seus eletrões andam perto do oxigênio e um átomo de oxigênio parcialmente negativo na molécula de água, uma vez que este roubou estes eletrões do hidrogênio. Desenha-se assim e chama-se ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio tendem a formar-se entre o hidrogênio e uma mão cheia de átomos muito eletronegativos. Nitrogênio, flúor e oxigênio. Estes são os três átomos mais eletronegativos. Um átomo de nitrogênio, quando se liga a três átomos de hidrogênio, formando NH3, é tão eletronegativo que temos uma situação similar a esta. Os eletrões vêm todos para aqui, por isso ficamos com uma carga parcial negativa e com uma carga parcial positiva nas extremidades do hidrogênio. O mesmo acontece com o hidrogênio e com o fluorete de hidrogênio. Temos as mesmas, H, F, temos as mesmas ligações de hidrogênio. Neste caso, isto seria atraído pela parte de nitrogênio de outras moléculas formando ligações de hidrogênio. Queria só deixar isto claro. Posto isto, podemos recuperar algumas das ideias do último vídeo e resolver uns problemas. No último vídeo vimos que, pensemos no caso da água, vou desenhar. Melhor, primeiro vou expor o problema. Imaginemos que temos um, imaginemos que temos...